As Logias são Akuma no Mi que essencialmente dão poderes de elementos da natureza a seus usuários, por isso delas serem tão raras em One Piece. Mas existem poderes que também são de elementos naturais, têm as mesmas características das Logias, mas não são do tipo Logia. Poderíamos até dizer que são falsas Logia. Nesse vídeo nós vamos ver quais são esses poderes e por que eles não se encaixam no tipo Logia. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Logias. As Logias são frutas que dão aos seus usuários poderes de uma força da natureza, o elemento natural. Mas não é só esse aspecto que determina uma Logia. Existem mais três que os elementos têm que seguir para ser considerada Logia. O segundo aspecto é o usuário ter a capacidade de transformar seu corpo no elemento natural. Não só transformar totalmente, como ter a capacidade de moldar seu corpo no elemento da maneira que quiser. O terceiro é o usuário conseguir criar esse elemento indefinidamente ao ponto de cobrir uma cidade ou ilha inteira se ele quiser. O quarto e último ponto é o usuário conseguir controlar ou amplificar esse elemento mesmo fora do seu corpo, ou já existente em um determinado local. A fruta tem que seguir, necessariamente, esses quatro princípios para ser considerada do tipo Logia. Se ao menos um desses elementos não for atingido, a fruta automaticamente será uma Paraméssia, mesmo que especial. Doku Doku no Mi, Fruta do Veneno. A Doku Doku no Mi, Fruta do Magellan, é uma Akuma no Mi do tipo Paraméssia que permite ao seu usuário expelir diversos tipos de veneno do seu corpo que agem de diversas maneiras em um organismo vivo, matando ele em pouco tempo. Com isso, Magellan consegue expelir e recobrir seu corpo de veneno, lançar ele em forma de gás, cuspir um veneno que derrete o local que toca, criar venenos aos montes e moldar todos eles da maneira que quiser, e ainda pode se mover mais rapidamente dentro desse veneno. Sem contar que sua técnica é mais forte e cria um veneno muito mais tóxico e destrutivo que o normalmente criado. Ele tem a coa avermelhada e derrete tudo aquilo que toca sem nem dar chance para que o inimigo possa pensar em revidar. O que resta para ele é correr ou morrer. Ele ainda faz esse veneno ter a forma de uma caveira ou um esqueleto, como se fosse a personificação do veneno mais letal ou a morte em pessoa. A quantidade e letalidade do veneno criado pelo Magellan pode matar seus inimigos instantaneamente, ou fazer com que eles sofram ao longo do tempo até finalmente morrerem. A quantidade que é absorvida pelos inimigos vai determinar se eles podem sobreviver ou não. Agora vamos ver o porquê a fruta do veneno não se encaixa com o Logia. O primeiro ponto é ser um elemento natural. Nesse quesito, ela passa, porque mesmo que não exista uma fonte de veneno natural, o veneno em si é criado naturalmente por diversos animais e plantas. O segundo seria criar quantidades indefinidas de veneno. Nesse quesito, ele também passa, já que o Magellan usou sua fruta durante toda a batalha em Beldown sem se cansar. Ele só tinha que dar uns cagão de vez em quando, mas não era problema nenhum. O terceiro é controlar venenos de uma fonte externa ou fora do seu corpo. Mas como não existe uma fonte assim, não tem como saber. Mas muito provavelmente, ele também poderia controlar venenos fora do seu corpo. O quarto é transformar seu corpo no elemento e ter a capacidade de moldar ele. Opa, essa Akuma no Mi, ela não permite que o Magellan faça isso. Só permite que ele possa recobrir o seu corpo com veneno. Ele nem consegue se transformar em veneno e nem moldar o seu corpo. Por isso, o Luffy conseguiu acertar ele. Então, a Doku Doku no Mi só não é uma Logia, porque seu usuário não consegue transformar e moldar seu corpo em veneno. Mas em todos os outros quesitos, ela passa. Doro Doro no Mi, Fruta da Cera A Doro Doro no Mi, Fruta da Cera, permite ao seu usuário criar e controlar grandes quantidades de cera da forma que quiser. A cera criada por essa fruta endurece rapidamente, e após isso, ela fica tão resistente quanto o aço. Sua única fraqueza é o calor. Em altas temperaturas, a cera não consegue ficar rígida, e perde sua principal característica, que é a dureza. Mesmo assim, o usuário ainda pode criar grandes quantidades ou quantidades indefinidas desse elemento. Mesmo que isso gaste sua estamina, não se sabe qual é o seu limite ou o limite do usuário. Então, vamos inferir que é de maneira indefinida. Com essa cera, o usuário pode criar inúmeros tipos de armas e armaduras para usar em batalha, mas também pode envolver o corpo dos seus adversários e transformar todos eles em estátuas de cera para sempre. Agora, por que essa fruta não é uma loguia? O primeiro aspecto é ser um elemento natural. E pasme, a cera em si, ou a cera da vela em si, não é um elemento natural, mas é feita de parafina, um subproduto do petróleo, que por sua vez é um elemento criado a partir da decomposição de matéria orgânica. Então, se a gente forçar um pouco, até poderia dizer que é um elemento natural ou um subproduto dele. O segundo é criar quantidades indefinidas desse elemento, algo que o Mr. Tree pode fazer e nos mostrou durante todo o arco de Impel Down. O terceiro é controlar cera existente fora do seu corpo, mas como não existe uma fonte assim, não tem como saber, mas a cera que ele cria pode ser controlada fora do seu corpo. O quarto aspecto é transformar e moldar seu corpo em cera, algo que ele não consegue fazer. Então, não entra nas loguias, ou é por esse motivo que ele não entra nas loguias. Ixi-Ishinomi Fruta da Pedra A Ixi-Ishinomi é uma paramécia que dá ao seu usuário a capacidade de assimilar pedras à vontade e sem limites. Seu poder vai variar e ser proporcional à quantidade de pedras que ele pode assimilar e usar para diversos fins. A partir do momento que ele assimila uma grande quantidade de pedras, pode controlar e moldá-las da forma que quiser. Dentro de uma ilha como Dresrussa, que tem a maior parte do seu território formado essencialmente por pedras, ele pode não só mudar toda a geografia da ilha, como pode moldar uma forma gigantesca do seu corpo em forma de pedra. Outra característica desse poder é que, como o usuário não se transforma em pedras, mas assimila a elas, ele não vai tomar dano se seu corpo de pedra for atingido por um ataque, mesmo com o haki do armamento. Por isso, quando o Zoro lutou contra ele, teve dificuldades em atingir seu corpo real, já que diversas partes dele eram fatiadas, mas não davam dano. Ele só foi atingido quando o Zoro soube determinar o local exato do seu corpo dentro das pedras, e aí pôde atacar ele diretamente. Agora vamos ao porquê dessa fruta não ser uma loguia. O primeiro ponto é ser um elemento natural, e a pedra é sim. O segundo é criar o elemento indefinidamente, mas como vimos, ele não cria pedra. Na verdade, ele assimila as pedras em um determinado local, então precisam existir pedras em um determinado local para que ele possa usar o seu poder, mas ele em si não cria pedras. O terceiro é transformar e moldar seu corpo no elemento, mas como a gente viu, ele não se transforma, ele invade o local, ele invade as pedras ou o elemento e se move por ele. Ele não se transforma ou molda o seu corpo no elemento. O quarto é controlar o elemento fora do seu corpo ou no ambiente. Bem, basicamente, sua fruta se resume a isso. Ele não cria, mas pode controlar uma pedra que existe em um determinado local, uma pedra que ele não criou. Por isso, dessa fruta não ser uma loguia. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist completa só falando sobre a Akuma no Mi e curiosidades sobre elas, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar no card aqui em cima para vocês. Kage Kage no Mi, Fruta das Sombras. A Kage Kage no Mi é um Akuma no Mi do tipo para a Messia que permite ao seu usuário se tornar o governante das sombras. Com esse poder, o usuário pode, basicamente, controlar a sua própria sombra como uma entidade separada e arrancar a sombra de outras pessoas, para colocar em corpos mortos e assim criar zumbis. O usuário tem uma gama enorme de habilidades que pode utilizar com esse poder. Sua sombra, por exemplo, pode ser controlada a longa distância e tomar a forma que o usuário quiser. Como a sombra é intangível, não pode ser destruída por ataques físicos. Além disso, o usuário pode trocar de lugar com ela para se esquivar de ataques inimigos. Isso de maneira parcial ou completa, realmente se teleportando para onde a sombra está. Ao arrancar a sombra das pessoas, elas ficam desacordadas por dois dias. Ele também pode colocar essas sombras em corpos mortos, e assim criar zumbis que são imortais e tem a força do antigo usuário delas. Além disso, sombra e corpo tem que ter o mesmo formato. Então, Moria pode invadir a sombra de outras pessoas e manipular elas para que tenham formatos diversos. Com isso, o corpo também vai ter que ter o mesmo formato. Foi assim que ele mimetizou os poderes do Luffy ou os poderes da Gomu Gomu no Mi no Wars. Além disso, o usuário pode reunir inúmeras sombras dentro do seu corpo e adicionar o poder de cada uma delas ao seu próprio, para se tornar muito mais forte. A quantidade de sombras vai depender da força de vontade da pessoa. Quanto maior for sua força de vontade, maior será a quantidade de sombras adicionadas. Mas ter inúmeras sombras dentro do seu corpo faz com que ele fique instável e difícil de controlar, a menos que tenha sido treinado anteriormente. O primeiro aspecto para determinar o porquê essa fruta não é uma Logia é ser um elemento natural. E bem, a sombra é sim um elemento natural que se encontra em qualquer lugar. Enquanto existir luz, existirá sombras também. O segundo é criar esse elemento. Mas o Moria não cria sombras, ele só controla a sua e rouba de outras pessoas. O terceiro é transformar e mudar seu corpo no elemento. Bem, mesmo que o Moria não faça exatamente isso, quando ele troca de lugar com a sua sombra, é como se ele estivesse se transformando ou transformando seu corpo em sombra. Mas isso nada mais é que teleporte. O quarto ponto seria controlar esse elemento. Esse é um dos pontos que o Moria se destaca, porque ele consegue controlar sua sombra fora do seu corpo, mas não consegue controlar todas as sombras que existem em um determinado local. Nem de outras pessoas, se ele não tiver roubado antes e nem de objetos. Então, não teria como essa fruta ser uma Logia. Moti Moti no Mi Fruta da Pasta A Moti Moti no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramessa especial, que dá ao seu usuário todas as propriedades de uma Logia, inclusive a intangibilidade a ataques normais. Sua principal característica é ser elástica e pegajosa, como um elemento que é até superior à borracha do Luffy, o Moti do Katakuri permite que ele possa moldar o seu corpo da forma que quiser e criar inúmeras formas de ataques diferentes para atingir seu inimigo. Contra o Luffy, ele mostrou conseguir criar golpes maiores e mais fortes. Além de que replicou a técnica de velocidade do Luffy, que faz parecer criar inúmeros punhos para atacar, criando literalmente mãos ou braços extras para bloquear e superar todos os ataques do Luffy. Permite que ele consiga moldar o seu corpo e ainda possa criar diversos tipos de armas cortantes e perfurantes para atingir seus inimigos, que ficam rígidas após serem imbuídas com o haki do armamento. Alguns exemplos são criar lanças, clavas multiagudas, uma arma que atira balas com o haki ou até atirar seu punho com uma bala de canhão. Quando atacado, o Katakuri consegue moldar o seu corpo para fazer os golpes com haki atravessarem sem atingir. E quando não tem haki, os ataques simplesmente não dão dano por ter a intangibilidade das logias. Mas se o ataque não for forte o suficiente para atravessar o seu corpo, vai só recochetear de volta pela pegajosidade do seu elemento. Como eu falei no início do vídeo, essa Akuma no Mi dá todas as características de uma logia, mas não é uma. A primeira é que o usuário pode criar seu elemento de maneira indefinida sem problema nenhum. Durante toda a sua batalha contra o Luffy, ele não se cansou de criar mochi. Segundo, também consegue controlar esse mochi fora do seu corpo, a longa distância para atacar seu inimigo onde quer que ele esteja. Terceiro, ele pode transformar e moldar seu corpo no elemento da sua fruta para se esquivar de ataques inimigos. E finalmente o quarto aspecto que faz a Akuma no míssel uma paramessa especial e não uma logia. Seu elemento, o mochi, ele não é um elemento natural. Não se vê mochi na natureza e ele é só um bolinho de arroz pegajoso. Por isso, ou por causa desse detalhe, seu Akuma no Mi não é uma logia, e sim uma paramessa especial. Mas agora eu quero saber de vocês, qual outro poder de One Piece que parece uma logia, mas não é? Comenta aqui embaixo que a gente pode fazer uma parte 2. Como eu falei, a gente tem uma playlist completa só falando curiosidades sobre Akuma no Mi em One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!